E aí pessoal, finalmente saiu as notícias sobre as atualizações do Let Die e a comemoração de um ano de jogo, que vai ser agora dia 3 de dezembro, então estou eu aqui para falar o que vai ter no jogo daqui para frente, pelo menos nessa comemoração de um ano. Quando teve a stream, e eu falei das últimas notícias do Let Die, da atualização e tal, eu comentei que eu não tinha as informações ainda do que ia ser feito de um ano de aniversário, mas que eu imaginava que ia ser uma coisa bem nada a ver, bem fraquinha, bem sem graça. Quando eu falei aquilo, eu não podia imaginar que ia ser uma coisa tão bem fraquinha, tão bem nada a ver, tão bem sem graça, quanto realmente é. Então assim, o que vai ter do aniversário de um ano do Let Die? Nada. Praticamente, sim. Praticamente nada. Do dia 30, se não me engano, é o dia 14, 30 do 11 a 14 do 12, se tu logar no jogo diariamente, tu vai ganhar 3 animais dourados, 3 bestas douradas, então cada dia é uma diferente. E o que tu faz com essas bestas douradas? Nada, né? Tu vende para ganhar dinheiro, então se tu quer acumular dinheiro legal, isso pode ajudar, mas é realmente uma coisa ridícula. É ridícula, não tem outra explicação. Além disso, eles vão dar um item, que é o óculos do último morte, tu vai lá e coloca aqui um daqueles óculos do Uncle Death, e tu ainda pode perder, se o seu boneco for para a torre com ele morrer, e tu não pagar para recuperar os itens, tu ainda perde. Então é um item que eu não sei se de atributos vai valer alguma coisa, vai valer a pena ou não, a imagem do óculos vai estar aparecendo aqui, obviamente, né? Mas, assim, completamente decepcionado com o estado atual do jogo e com essa comemoração de um ano, que foi a coisa mais ridícula que poderia ter ser. E eu já imaginava que isso ia ser uma coisa fraquinha, ah, não vai ser nada demais, mas eu não imaginava que ia ser tão ridícula assim. O que salva nesse ano de aniversário é a participação, a colaboração com o World of Tanks, que também não é lá com as coisas, mas, sinceramente, acho que eles pegaram, pelo menos, um feedback positivo do que aconteceu com a do Gravity Rush, e a colaboração com o World of Tanks não é tão, tão, tão ruim quanto foi a do Gravity Rush. Então, vamos começar a falar dessa colaboração do World of Tanks. Então, o que é essa colaboração com o World of Tanks? A mesma coisa que teve no Gravity Rush, alguns adesivos novos, um set de armadura que tu só vai conseguir pagando, e um evento dentro do jogo. Basicamente isso. Mas o que tem de melhor do que a colaboração passada, né? O que é feito é, tipo, começar primeiro pela armadura. Não mudou nada. Tu vai lá, compra a armadura, ela pode ser melhorada, mas não muda a aparência, a mesma coisa da armadura da Katia, do Gravity Rush. Só que essa armadura parece um tanque, então, assim, bem básico, nada de novidade. Mais uma armadura que tu vai querer pegar, mais itens pra ter que farmar, não, muito obrigado, não gostei, mas, enfim, tá aí. Mas, se não me engano, são 10 novos adesivos, agora o número... Eu não tenho certeza quanto é o número, mas tem novos adesivos. Esses adesivos, ao invés, tu só consegue com Caveira da Morte. Mas o interessante, e isso foi uma coisa interessante, é que tu não tem chance de pegar repetido. Então, vai ter uma opção lá que tu vai pagar Caveira da Morte, tu vai ganhar um adesivo. Se tu pagar, de novo, a Caveira da Morte, tu vai ganhar outro adesivo, não vai repetir. A não ser que tu clique lá numa opção que é Refresh ou Extend Pot, alguma coisa assim, que vai poder pegar repetido os adesivos. Se tu não fizer isso, tu vai pegar os 10, ou seja, se tu gastar 100 Caveiras da Morte, tu vai pegar os 10 adesivos. Vai completar a coleção ali. E daí depois, sim, começa a repetir, mas antes disso, não. Então, isso é legal, apesar de 10 Caveiras da Morte ser um absurdo, mas pelo menos vai ter um evento ali que tu pode ganhar alguma. Então, assim, foi muito interessante. Alguns dos adesivos, que eu não vou falar de todos, mas se quiser olhar ali no site tem os adesivos. Alguns são muito bons, eu achei alguns muito bons mesmo. Então, vou estar colocando aqui do lado, esses que eu achei melhores. Um te dá mais 45% de HP, o outro aumenta dano com a arma da War Assemble, né? Só que esse eu fiquei meio assim... Só um pouquinho. Fiquei meio em dúvida porque no vídeo de explicação mostra o cara tirando com uma arma de fogo, beleza? E realmente tem a diferença, quanto mais perto, maior o dano. Mas tem arma da War Assemble que não é de fogo, que é arma branca. Será que funciona? Porque se funcionar, mais 30% de dano é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, assim, tem que ver se isso funciona só com arma de fogo, porque a descrição do adesivo não fala. Fala weapons, o weapons é tudo. Então, assim, tem que ver se na descrição do jogo tá Fire Arves, como é que tá escrito, pra saber qual é a diferença mesmo. Mas se eu pegar esse adesivo, que provavelmente eu vou tentar fazer isso, né? Pra uma stream aleatória qualquer, eu testo. Se não, eu vou na wiki e aí que a gente vê, né? Então, assim, teve alguns adesivos bons que eles estão passando aqui. Mas nada de ó meu Deus, de extremo. Alguns bem ruins, outros menos, mas tá. Além dos adesivos com essa diferença, vai ter eventos. O que vai ser esse evento? Nos andares vão ter alguns inimigos novos, que são chamados que são War Dogs, o nome que colocaram, né? Os cães de guerra, em português. E o que que eles vão fazer? Eles vão ser inimigos com arma de fogo ali, tem a fotinho deles, as fotinho vão passar aqui. E eles vão estar em determinados andares. E vai ter uma quest associada. Então, além de ter essa quest associada, que é de matar a quantidade de inimigos e tal, né? Eles podem deixar a blueprint dessa roupa que eles estão usando. Que, pelo que eu vi, é uma versão diferente de armaduras da War que a gente já tem. Então, nada demais. E aí tu vai lá, leva a blueprint pro cara, pega os materiais e faz a roupa. Nada de novidade nisso. A curiosidade é que se tu ver um deles vai tocar uma musiquinha diferente. Provavelmente é uma musiquinha do World of Tanks. E isso se tu não tiver nenhuma rádio tocando na torre, né? Então, assim, basicamente, bem basicamente, né? É isso que a gente vai ter pra aniversário de um ano do Lap Dye. Minha opinião sobre... Como eu já dei minha opinião sobre em vários momentos desse vídeo, né? Achei muito fraco. Nossa, Deus do céu. Ridículo, ridículo, ridículo. Podiam ter feito coisa maior, muito maior. Mas, é o que tem pra hoje. Teve mais uma atualizaçãozinha, mas essa eu não vou comentar, não vai ter foto, tem nada. Que é sobre as novas armas com tier mais alto. Já falei no vídeo passado das atualizações, de todas elas. E das armaduras também. Então, no blog lá do jogo, tu pode ir lá e olhar certinho uma foto mais bonitinha. Das novas armas e armaduras com tier mais alto. Essas informações, acho que saíram ontem. Peço desculpa por não ter conseguido fazer isso ontem. Fazer somente hoje. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Eu, particularmente, não gostei, mas... Quem sou eu, né? Talvez vocês tenham gostado e... Pelo menos vai ter oportunidades. Eu acredito, pelas quests que eu dei uma olhada ali, vai ter oportunidade pra conseguir Caveira da Morte. Pra poder conseguir esses adesivos. Que alguns realmente são bons, pode fazer uma diferença no jogo. Tem uns que... Ah, se tu atirar 5 segundos com uma arma e depois recarregar, o próximo pente vem com mais dano. Mas, sei lá, cara. 30% ou 20% mais de dano... Eu não vou curtir. Eu não vou curtir. Mas, enfim, tá ali. Obrigado por ter acompanhado. Qualquer coisa, deixa o comentário do vídeo. Se vocês gostaram das atuações, não gostaram, sei lá. A gente tem que jogar pra ver. O que vai valer a pena mesmo é logar todo dia pra pelo menos ganhar as coisas lá que eles vão estar dando. Mas, ainda assim... Ah, a vontade falta, sabe? Mas, enfim. É, esse final de semana vai ter lives let die, como sempre. Provavelmente a live vai ser de manhã. Então, um pouco diferente dos outros dias vai ter lives de manhã. Porque eu vou sair de tarde. Então, eu devo fazer uma live começando umas 10 horas da manhã. E indo até 1 hora da tarde, talvez. Após 3 horas de live. Vamos ver como é que vai ser. E se não der, daí vai ser de noite, tarde de noite, assim. Não sei, umas 11 horas ou 10. E pra ficar até mais tarde, né. Mas, de qualquer forma, agradeço por você estar com perto aqui. As notícias é isso. Qualquer coisa, deixe um comentário. Valeu, fui. Bom jogo pra vocês. Bom jogo pra vocês.